Olha aí, que maravilha gente! Voltamos com tudo e com esse recadinho especial. Gostou? Pois é, as dicas continuam aqui no Você em Dia. E olha quem chegou! A Juliene! Juliene, mulher que quer ir embora de novo, pelo amor de Deus! Ela chegou e já vai embora. Como é que pode um negócio desse? Ô Juliene, eu vou comer sua comida! Ó, ela trouxe aqui o bolo de laranja com paçoca. Deixa eu só mostrar pra vocês. Como ela saiu, eu já poderia provar, mas eu vou ser legal com ela. Ah, muito bem! Ela viu o bebezinho dela ali e foi lá ajudar. Juliene, fale comigo agora. Boa tarde! Boa tarde! Estávamos ansiosos aqui, com a expectativa da sua chegada. Me fala desse bolo de laranja com paçoca. É, esse bolo foi eu que olhei na internet, né? Aí eu achei interessante. Aí eu resolvi me cadastrar na promoção. E hoje estou aqui, né? Na expectativa. E deu certo, né? É. Está feliz? Muito. Imagina eu chegar numa final? Não. Parece um sonho. Parece. Olha, ei, televisão de 42 polegadas vai bem pra qualquer um, não vai não? Olha, e todo mundo torcendo. Mas é o seguinte, é hora da gente conversar com a comissão julgadora. Eles que são os responsáveis aí por escolherem as delícias. Lembrando que houve a votação que você fez através da internet, do portal A8SE.com e que vai ser pontuado aqui também. O voto da vencedora ou vencedor vai ser computado aqui com o voto dos jurados, viu? Vamos agora conversar com ele. Olha só, o representante aqui do G Barbosa, Sandro Viana. Sandro, me fala aí da expectativa e o G Barbosa nessa parceria de sucesso com a TV Atalaia Maratá, não é? Mais uma vez. Exatamente. Agradecer à TV Atalaia por nos proporcionar esse momento ímpar, trazendo o seu programa para a nossa loja, tá? A expectativa é muito grande e vamos ver. Vamos ver quem vai ser o vencedor de ganhar aquela TV LED. Todo mundo está na expectativa, gente. E a Priscila, ela vai falar da criatividade. Você achou que esse ano, né, teve muita criatividade? Eles ousaram bastante nas receitas, Pri? Muito. Vou falar até por sinal, cheguei nas casas, me assinto. Será que eu vou conseguir? Vou dizer, teve prato que eu repeti. Ela comeu mais de uma vez, sério? É, eu não vou falar que eu põe o prato, mas eu repeti. Muito bem, olha aí, já tem uma dica, né? E agora vou conversar com ele, o Yuri Henrique, que é nutricionista, fez parte porque a gente estava falando sobre milho, né? E a gente pode utilizar diversos ingredientes que compõem milho, exatamente com a maratá e com as receitas criativas, como eles fizeram nesse período, né? A ideia sempre é essa da nutrição, né? Ter a variedade do cardápio, não ficar naquele cardápio massivo, que vai enjoar. Então, a gente tem a dieta, tem a variedade, como eles estão fazendo aqui, muito bem. Ousaram mesmo, viu, gente? E agora o Márcio. Márcio, a Maratá em peso aí, adorou, né? Claro, sucesso. Por isso, nós também adoramos essa parceria. Quero agradecer a Maratá, porque foi uma parceria que deu certo demais e o nosso quadro de gastronomia acabou revelando muitos talentos. Isso é importante, a Maratá sempre presente na vida de todos os sergipanos, não é, Márcio? Com certeza, foi uma descoberta, né? Acabamos descobrindo muitos talentos mesmo. E a criatividade do pessoal foi bem interessante. Ai, 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 gente. E agora? E agora é o seguinte, dá uma olhada nos prêmios. Dá uma olhada nos prêmios. Eu queria todos eles, ia ficar muito feliz, mas eles vão ser para os nossos queridos participantes, porque eles merecem. Eles capricharam nas receitas. Olha a TV, 42 polegadas, tem o fogão, tem o micro-ondas e todos vão receber um kit Maratá. E já vou adiantando, o kit Maratá vem caprichado, vem recheado, mas vocês não têm noção. Tipo assim, Márcio fez. Jaque, pode dividir com a equipe. Eu olhei e sumiu. Foi nesse nível. Todo mundo quer o kit Maratá. Mas agora é hora de falar de um assunto muito importante também para você, que é aquela dica especial. Diretamente da Emagrecentro. Vamos lá. E chegou a hora de falar de um programa de tratamento de emagrecimento rápido, que tem garantia de 100% de satisfação. E para mostrar para vocês conquistas emocionantes de clientes que alcançaram seus objetivos. Dá uma olhada no antes e depois dessas pessoas. Ó, é na Emagrecentro. Tudo isso é possível. Você fez dieta, não deu certo? Vai na Emagrecentro. Gente, é impressionante o resultado. Todas essas pessoas estão muito satisfeitas. E o melhor de tudo é que a primeira avaliação é gratuita. Ligue 3211-1397 ou vá na Avenida Barão de Maruim, 639, bairro São José. E agora a dica da Quality Couros. Para você que está buscando algo, vai viajar, precisa de uma mala linda. Olha a dica, viu? Na Quality Couros, opções não faltam. Tudo lá é no Precine. Atenção para as promoções especiais. Bolsas femininas em 3x de R$ 21,66. Mochila da Coca-Cola por apenas 6 parcelas de R$ 19,16. A mala a bordo da Tony, lindíssima, super prática. Apenas 6 parcelas de R$ 40,51. Aí tem o kit carteira da Clássico Ouro. Somente as 6 parcelas de R$ 17,33. Sabe o que é melhor de tudo isso? É que você pode pagar com todos os cartões. Com essas facilidades, você não pode deixar para depois. Quality Couros, Rua Geru e Apucro Mota. E agora é o seguinte, é hora de provar as receitas deliciosas premiadas de Vieta Laia Maratá. Os jurados vão fazer agora esse momento, aquele momento mais que especial. Eu vou ajudá-los porque eu sei que é difícil, só vou poder provar, eu não vou poder julgar não, viu? Então vamos que vamos, agora por favor, vamos trazer aqui as receitas para que a gente possa servir os nossos convidados especiais. Eles que terão a difícil missão de dizer quem é o melhor, quem foi o melhor. Aí sim, é difícil mesmo, né? Por favor, vamos servindo aqui os nossos convidados. Para quem está acompanhando a nossa programação, estamos ao vivo diretamente do G Barbosa, do Shopping Premium, aqui em Nossa Senhora do Socorro. E olha só, a turma vai agora provar as receitas. Eu vou fazer o seguinte, eu quero comer um pouquinho, eu vou ter que trocar o microfone agora. Eu vou para o intervalo enquanto eles provam, enquanto eles julgam e eu volto com muito mais. Deixa um pedaço para mim, gente. Até já!